Quando a gente diz que os bandidos não estão perdoando nada, a gente não está mentindo não. Câmaras de segurança de uma farmácia, por favor! Avenida São João, na Zona Leste de Londrina. Os bandidos chegam de carro, usam um martelo, tá? Presta atenção aí, ó. É com o martelo que eles vão estourar a porta de vidro para entrar nessa farmácia. Presta atenção, meio-dia 19, uma, duas marteladas e já era, né? O vidro simplesmente despedaça. Juliano, o que eles foram levar dessa farmácia? Algum remédio caro? Algum produto de perfumaria? Não! Você está vendo ali, ó. Mostra aqui, Erleine, no cantinho aqui, ó. A geladeira! A geladeira de refrigerante que estava ali de suco. Eu vou falar que está aparecendo. A geladeira da Coca-Cola que estava ali na entrada da farmácia. Eles quebraram o vidro para levar isso. Tem reportagem completa dessa história? Meio-dia 19, não dá para acreditar. Vamos ver! É final da madrugada. A farmácia está fechada, mas repare que um homem se aproxima da vidraça. Ele fica ali algum tempo até que começa a bater no vidro com um objeto até quebrar. Neste momento, outro criminoso aparece e o ajuda. Eles invadem a loja e pegam a geladeira que está no canto. Veja ao fundo que tem um terceiro bandido. Ele está com um carro e vai até o estacionamento. A geladeira é levada para o veículo enquanto um dos bandidos volta e começa a revirar o caixa. Veja por esse outro ângulo. Ele pega a gaveta onde fica o dinheiro e sai correndo, fugindo na sequência com os comparsas. O Diego estava dormindo e acordou ao receber a ligação da empresa do alarme. Olhando pelas câmeras de casa e pelo celular, vi que estava faltando a geladeira dentro da loja. Chegando aqui no local que a gente chegou para ver, realmente tinha levado a geladeira com questão de dois minutos dentro de um carro, num gol. Levaram, arrombaram. O furto aconteceu aqui na Avenida São João, uma das vias mais movimentadas da zona leste de Londrina. A farmácia tem alguns pontos com grades, só que os criminosos se aproveitaram onde não existe. Eles usaram esse martelo aqui para quebrar a vidraça. Inclusive, deixaram para trás. O proprietário agora está tendo que colocar um tapume até que uma nova vidraça seja feita sob medida e seja reposta bem aqui. A geladeira estava lotada de refrigerantes. Já o caixa tinha cerca de 90 reais, mas o prejuízo é bem maior, beira os 4 mil reais. É a segunda vez que a farmácia é arrombada em pouco mais de um ano. Cansado de tanta insegurança, o dono está reforçando a proteção. São brechas que às vezes ficam para o pessoal conseguir arrombar, estourar. A gente está tentando fechar mais o monitoramento e conseguir também fechar com grade para dificultar o acesso, deixar a loja mais protegida. Na semana passada, uma farmácia foi roubada na mesma região. O crime foi com o estabelecimento funcionando. O ladrão chega armado e já anuncia o assalto. Ele pega o dinheiro do caixa e coloca numa bolsa, indo também para cima de uma cliente, que tenta mostrar que só está com as sacolas de compras. Na sequência, ele foge numa velocidade impressionante. Já o Diego, que foi a vítima da vez, espera que as imagens ajudem a identificar o bando e que eles sejam presos para não dar dor de cabeça para mais ninguém. São danos que você constrói, tem que prejuízo financeiro, começar tudo de novo, mas vamos bola para frente.